Quando a gente corre mais rápido, a gente aumenta o impacto do corpo, porque você está acelerando, você está mais rápido, você está aumentando a aceleração do seu corpo contra o solo, pum, 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 você está indo mais rápido. Só que dependendo do movimento, da técnica que você aplica, tem gente que modifica muito a mecânica quando está correndo rápido e quando está correndo devagar. E às vezes, quando você está correndo mais rápido, você está aumentando a cadência. Aumentando a cadência, você começa a ter um tempo de contato menor no solo, beleza? Você tendo um tempo de contato menor no solo, isso auxilia na questão da absorção do impacto, na questão do potencial elástico, lembra? Tudo mais. Mas tudo vai influenciar no seu movimento. Seu movimento é igual num, o movimento é igual no outro. É interessante você sempre pensar no movimento ser ajustado tanto para a velocidade quanto no treino contínuo, no treino mais lento, para o seu pé não ir à frente, beleza? Então, se a gente fala de treino rápido, pode piorar de forma geral. Se o cara corre da mesma forma, quando está devagar e corre da mesma forma, e quando eu digo corre da mesma forma, é a entrada do pé abaixo do centro de gravidade, está numa cadência relativamente alta ali, perto de 180, tá? E ele só aumenta a velocidade com o aumento da passada. A velocidade no treino de tiro tende a ser um fator mais estressante para o seu joelho, tá bom? Você aumentando a velocidade tende a ser mais estressante para o seu joelho.